Música Salve galera do GlassBullet na área com mais um vídeo aí para o canal de Last Day E galera, hoje eu vou trazer um vídeo aí para vocês mostrando todos aí os novos posters, tá? A localização aí de onde eles estão Eu vi aí todos esses posters aí no canal, vai estar na descrição aí, tá? O nick dele aí, ele está com duas contas, né? Uma está escrita ali, Macho Esparta E esta localidade daqui, é lá na delegacia, tá galera? É debaixo ali de uma das mesinhas, você vai encontrar um poster lá, tá? Aqui também na delegacia, naquela parte lá onde tem o explosivo e o oficial zumbi vai ter um também, beleza? Na delegacia também, somando três posters, tá? Você vai encontrar bem lá no finalzinho, passando lá pelo mordedor de Favinho Aqui já é uma torre de vigia, tá galera? Você vai encontrar dois posters lá na torre de vigia Tá vendo? Aqui na torre de vigia também, dois posters Aqui já na floresta infectada, beleza galera? Você vai poder encontrar um lá Aqui já no bunker bravo, tá galera? Você vai encontrar ali, ele bem próximo ali onde está o B bem grande, tá vendo? Ali no cantinho Aqui na outra torre de vigia, você vai encontrar mais um poster Aqui já pulamos lá pra fazenda, tá galera? Perto do celeiro, você vai encontrar mais um No celeiro também, ali perto de onde serra a caixa ali da fazenda, você vai encontrar outro E finalizamos três aí na fazenda, lá perto da casinha, lá onde fica o touro Aqui na fazenda, pra falar a verdade, são quatro, tá galera? Fica ali perto, ali onde fica um selvagem Aqui já pulamos para o hotel Dentro de umas portinhas ali onde você precisa de machadinhas Ou se os zumbis estourarem Aí você consegue ter uma aqui dentro No hotel também, um debaixo desta cama E no hotel, lá na partezinha também Que os zumbis estão presos pela parede, tá galera? Aí você precisa estourar Ou eles podem ele estar estourando a parede pra te atacar Você vai encontrar outro Aqui já é no vendedor, tá galera? Você vai acionar o vendedor lá no rádio Ou ele aparece no mapa, você vai encontrar bem embaixo ali do caminhão Aqui já vamos para o bunker alfa Na parte lá do... O especialista, né? Vem do cano do ladinho ali Você vai encontrar um ali Fica um zumbizinho rápido ali De boa matar ele Aqui já é no quarto andar do bunker alfa, tá galera? Você vai encontrar ali perto dos espinhos Quarto andar também Nesta região ali, ó Tá vendo que ele já está voltando Tá nesse cantinho da parede Cuidado pra não morrer congelado Bunker bravo também, galera Uma das primeiras portas ali congeladas Você vai encontrar ele bem no cantinho ali, tá? Onde está o personagem E aqui, já no caso, já é no terceiro andar aí do bunker alfa, tá? Você vai encontrar um ali perto onde fica lá o frenético 3 Terceiro andar também no caminho da torreta Dá pra você pegar aí rapidinho e sair correndo Aqui você vai precisar... Ou você coloca uma habilidade pra correr aí Porque é aquele local lá do terceiro andar lá Onde tem o gás tóxico, tá? E você vai encontrar um ali também Aqui já é no segundo andar, tá galera? Você vai encontrar ali debaixo da cama, tá vendo? Tá bem ali mostrando ali, beleza? Aqui já é naquela parte do frenético Ele está bem no cantinho da porta ali Apagadinho do lado esquerdo ali, tá vendo? Tem uma partinha branca Você vai encontrar uma ali Aqui já é na área onde ficava o especialista Tá no segundo andar também do bunker alfa Você vai encontrar um posto ali na parede Perto dos dois armários Aqui você vai precisar do dedo decepado, tá galera? É lá no saguão Ainda bem que eu tenho um dedo decepado guardado Já faz um tempo Ainda bem que eu não usei, tá? Você vai precisar do dedo E você encontra esse dedo aí no comboio No evento do comboio Aqui já na torre de vigia, né? São dois aí em cada torre de vigia Você vai encontrar aí mais um ali na parte de fora E galera, os últimos dois que vai faltar Eles vão se encontrar aqui no posto de gasolina, tá galera? Só que é o seguinte Você vai ter que esperar Esta mecânica aqui atualizar Pode ver aqui do lado ali, ó Tem um tempo, tá? Dezoito horas Então, quando atualizar isso daqui, galera Os postos eles vão atualizar aqui, tá? Eles vão aparecer aqui E eu só não sei onde vai ser o local Mas vai ser simples, tá? Vai ter dois aqui Vai ser os últimos aí que estão faltando Para não lembrar que essa dica aí É do Evandro Souza, tá? O canal dele vai estar na descrição aí do vídeo Ele que informou aí, tá? Desse procedimento Beleza? Então, eu espero que você tenha gostado do vídeo Se inscreva no canal Deixe aí a sua avaliação E eu te espero no próximo Falou! Vamos lá, dá um salve pra eles aí Ah... Ixi Falou, galera Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau!